A CIDADE NO BRASIL 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 Não é pra pôr as coisas na boca Só a comida Comida? Pela canela em pau Esqueci completamente Não, você deu as mamadeiras, lembra? Não é a comida dos bebês A comida do pedido enorme Que temos que entregar hoje Com a chegada dos gêmeos Ficamos muito distraídos Depressa, querida Temos que achar uma babá pra cuidar dos picanos enquanto atendemos o pedido Eu posso ser, eu quero ser, os bebês adoram brincar comigo, eu faço isso Puxa, quem estaria disponível assim em cima da hora? Eu, eu, me escolham Ah, eu adoraria ser babá Mas hoje não posso, desculpe Prometi um piquenique com o Angel Vocês entendem, não é? Não estão bravos comigo, não é? Por favor, desculpe, eu faço isso, me escolham Tenho que terminar esse relatório pra princesa Que é um resumo de todos os meus relatórios pra ela Eu quero ser babá, me escolham Babá, agora? Quando tem um pano de lagartas famintas vindo pra cá Eu tenho que colher todas as maçãs antes que elas sejam devoradas Oh, oh, eu quero fazer isso Eu tenho ingressos pro show do Wonderbolts hoje Tô indo Peçam pra mim Eu, 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 eu Moã? Ser babá? Ah, não, 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 não Mas eu fico lisonjeada mesmo assim Pinkie Pie, você gostaria de ser nossa babá? Eu não sei. Eu vou consultar minha agenda. Bom, Pinkie, tem certeza que entende mesmo a responsabilidade de cuidar de dois bebês? Eu sei ser responsável. Olha, responsável é meu nome do meio. Pinkie, responsável é o pai. Mas desta vez você tem que cuidar deles e não apenas brincar com eles. Tem que ter responsabilidade. Sim, eu sei, eu vou, eu sou! Ai, aqui está, querido. E suas responsabilidades estão nessa lista. Nossa, é um monte de responsa... Considere feito! Cobrimos com glacê quando chegarmos lá. Vamos, docinho, rápido! Cuida direitinho das nossas duas preciosas abobrinhas. Sem problema, senhor e senhora Cake. Está tudo sob controle. Ali! Ah, não chorem, amiguinhos! Olha, olha! Cadê a Pinkie Pie? Cadê a Pinkie Pie? Ai, não! Eu estou bem aqui, viram? Ai, pensa, pensa, pensa! Oi, pessoal, vejam isso! Nossa, que povo maravilhoso que está aqui essa noite! De onde vocês são? Puxa, que legal! Puxa, que legal! Sabe, eu tinha uma fazenda de formigas, mas tive que me livrar dela. Por que não achei tratores tão pequenos? Entenderam? Tratores tão pequenos! Outro dia, eu derramei removedor de mancha no meu cachorro. Agora eu não consigo mais achar ele! Uau, que plateia difícil! Nem me diga! Tá legal! Eu não ia apelar para o show espetacular, mas trata-se de uma plateia maravilhosa e eu acho que merecem isso! Balança o rabinho, oi, oi, oi! Depois baixa o focinho, oi, oi, oi! E chacoalha o lombinho, oi, oi, oi! E dá um gritinho, oi, oi, oi! E balança o rabinho, oi, oi, oi! Depois baixa o focinho, oi, oi, oi! E chacoalha o lombinho, oi, oi, oi! E dá um gritinho, oi, oi, oi! E balança o rabinho, oi, oi, oi! Depois baixa o focinho, oi, oi, oi! E chacoalha o lombinho, oi, oi, oi! E dá um gritinho, oi, oi, oi! Pronto! Viu só? Nada a perder nesse ramo de babá! Ai! Hora do lanche! É bem fácil! Muito bem! Comam! Desse jeito! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Não, babi que cake é pra comer a comida, não a toalha de mesa! Oh, gente, olhem pra mim! É, acho que sei onde isso vai parar! Não! Não olha, não é comida para um big cake! Solta! 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 Vejam só, bolhas! Não chorem! Não chorem! Olhem! Coisas que boiam! Não me obriguem a isso! Sabem o que acontece quando se mistura farinha com água? Parece que tem alguém que tá precisando muito trocar as fraldas agora mesmo! Com calma! Com calma! Não! Esperem! Não! Só um pouquinho! Só mais um segundo! Vem cá! Esperem! Fiquem quietos! Isso só pode ser brincadeira! Oh! Ainda bem! Voltaram! Olá! Já terminei o que eu tinha que fazer, então pensei em passar pra ver se você precisava de ajuda! Obrigada, obrigada, obrigada por vir! Eu nem sei por onde eu começo a contar como foi o meu dia! Esses bebês não prestam atenção e eles não têm a menor noção do que é uma comédia tipo stand-up! Tudo bem, Pink! Eu imaginei que você precisava de ajuda, por isso eu vim! Hã? Como é que é? Bebês dão muito trabalho e alguns pôneis simplesmente não estão à altura da responsabilidade! Ah, é mesmo! Olha, obrigada por ter vindo, Twilight! Desculpe se eu não tenho tempo pra visitas! Eu tô muito, muito ocupada com as minhas responsabilidades aqui! Eu gostaria de ajudar, não seria incômodo! Ah, mas olha só! Ela pensa que eu não consigo cuidar das coisas sozinha! Bom, vai ver, é porque eu não consegui cuidar das coisas! Ah, eu posso sim cuidar das coisas sozinha! Pão de cake! Isso é um berço! Só pode ser usado pra dormir, pra sonecas e de vez em quando com permissão como o forte do Velho Oeste! Não é uma cama elástica, então pode parar de pular, mocinho! E você, potrinha? Não é pra pôr nada na boca que não possa ser adequadamente digerido! Então para de babar nesse brinquedo agora mesmo! E agora que tivemos uma tarde exaustiva, chegou a hora de todos os bons potrinhos tirarem uma soneca, então... Vão dormir! Durmão bem! Durmão bem! Isso eu menjadi de cuidar das coisas! Isso é o que eu chamo de cuidar das coisas! Ahhhh! Aaaaahhh No, não, 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 não! Nada bom, nada bom! Bound, Pumpkin, onde estão? Saiam de onde estiverem! Uau! Agora seja uma boa garotinha, Pumpkin ou Pumpkin, e fica no seu bercinho pra sua amiga Pinky Winky! Pound's cake! Aqui, Pound's cake! Pound's cake? Pound's cake! Você sabe voar?! Desce! Jaque! Mocinho! Ai, ai, desce! Sou o responsável por você! Não, não, não pode, Pumpkin! Não, não! Não! Eu sou o responsável e eu disse não! Isso serve pra você também, Pound Cake! Ah! Te peguei! Eu acho! Tramueza! Não vou te largar! Eu sou responsável! Ah! 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 Não! Você também! Pronto! Agora quem é responsável? Ah! 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 Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhh! Ahhhhhhhh! Ahhhhhhhhh! Ahhhhhhh! 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 Sabem, tem razão! É mesmo engraçado! Nham! 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 Querida Princesa Celestia, eu sempre me diverti brincando com os pequenos E pensei que ser babá significava só mais uma brincadeira, certo? Errado! Ser babá exige bem mais responsabilidade do que ser parceiro de brincadeiras E hoje aprendi que às vezes a nossa vontade de ser responsável pode ultrapassar a nossa capacidade de lidar com isso Pinkie Pie, estamos de volta! Como é que foram as coisas? Nós estamos no lugar certo Oh Pinkie, isso é simplesmente, simplesmente É realmente uma coisa incrível, nós não fazíamos a menor ideia de como você era responsável Será que você estaria interessada em se tornar nossa babá numa base permanente? Ah, hum, eu vou verificar minha agenda Eu acho que eu vou ter tempo livre na semana Nunca! Nunca! Pinkie! Pai! Eu tô com tempo livre na terça Eu tô com tempo livre na terça Eu tô com tempo livre na terça